Ontem foi dia de paredão. O resultado do paredão, todo mundo já sabia, não ia dar outra, né? Larissa fora, fora Larissa. Era isso que nós todos queríamos. Mas os desdobramentos da saída da Larissa da casa, aí esses valem a pena ser comentados também. Porque realmente balançou as estruturas, gente. Como já se podia imaginar, né? O que nós queríamos? Ver a cara de Jade Picom e toda a sua trupe, todo aquele pessoal do quarto Lollipop lá, que só se ferra merecidamente. Embora dessa vez a Jade e as meninas foram traídas pelo Eliezer e pelo Vini. E isso mostra também a responsabilidade na hora de votar. Faz acordo, cumpre, não desiste em cima da hora, na hora H, muda voto. Você pode quebrar um esquema todo e pode mandar para o paredão alguém que poderia ter, no mínimo, mais uma semana na casa. Como era o caso da Larissa e que o Tadeu ressaltou muito bem. Se o Vini e o Eliezer tivessem cumprido o trato do quarto Lollipop, tivessem votado no DG e não na Jessy, a Larissa não teria ido para o paredão. Achei ótimo que ela foi. Se ela não fosse nesse, ela iria no outro. O pessoal não queria saber dela mesmo. Saiu com rejeição de 88,02, se eu não me engano, por cento. Foi bem alta. Não tanto quanto a gente queria. A gente queria na casa dos 90 para cima. Mas também ela só ficou três semanas. Enfim, o importante é que ela saiu de verdade. E isso trouxe sentimento de culpa para o Eliezer. O Vini, que está todo aí achando que ele é o próximo aí para o paredão. Fez com que o Arthur voltasse com mais moral para casa ainda. Ele até que não bota tanta banca. Mas o pessoal está com muito medo dele agora. Então, vamos aguardar para ver os próximos passos desse jogo. Então, isso foi uma coisa que nós falamos ontem aqui no nosso programa. E que vale a gente falar novamente, ainda mais depois de uma clara demonstração, que é isso mesmo. Mexeu na casa, mexeu no jogo, agora está indo mesmo. Ninguém pode dizer, ah, está flopado, isso não muda, não sei o quê. Mudou e mudou para caramba. Virou um jogo mesmo como a gente estava querendo que virasse. O time é chato, o time é de gente que não vale a pena. Não tem assim... Você conta nos dedos quem ali é carismático. A gente só tem dois, no meu entender. A Jade e o Arthur, não é? Mas carisma, a Lina também tem. Eu acho que o Vini também. Ele é um querido da gente, nossa planta de estimação. Porque ele desperta um sentimento até maternal, paternal no público. Mas é só, porque o resto realmente não funciona. Mas de qualquer maneira, para você tocar um time que não funciona e você conseguir botar para funcionar, pelo menos num nível de entretenimento mesmo para o público, parabéns. Porque realmente a gente achava, e eu continuo achando, que o Big Brother, essa edição 22, a direção, a equipe de produção, todo mundo está tirando leite de pedra. É isso que eles estão conseguindo fazer. Bom, né? Bom, profissionais. Esse paredão que era tão óbvio e ao mesmo tempo traz tantas modificações para o jogo. Deixou aí Brothers and Sisters completamente desorientados, muito assustados, muito preocupados, sem saber agora como bolar uma estratégia que seja viável aí, que eles possam se sentir mais seguros em relação ao jogo. Porque ninguém quer ir para o paredão, é claro, eles querem apontar fulano, apontar fulano, e eles que vão, eles que saem, mas a gente quer ficar aqui dentro. É esse o raciocínio, claro, não é? E isso demandou tudo aquilo que a gente estava falando no começo do nosso programa. Uma revisão das julgadas, uma revisão de alianças, uma revisão de pacto. Mesmo porque os acordos não foram respeitados duas vezes. Como vocês se lembram, na primeira vez que teve votação em grupo, quarto Cruz e quarto Lollipop, aquela coisa toda, né? E aí não respeitaram o acordo, ao invés de votar em quem que eles estavam pedindo para ser votado, mas eles acabaram votando em outra pessoa, naquela época, no Douglas. Não, isso lá na primeira votação, acho que também, não, o Douglas acabou indo na primeira votação justamente porque o pessoal não cumpriu o acordo. E agora, dessa vez, quem acabou indo para o paredão foi a Larissa, porque o Eliezer e o Vini não cumpriram o acordo do quarto Lollipop. Aí a coisa fica muito complicada. O que se pensa, e eu acho que a Jade vai pensar dez vezes nisso, vale a pena continuar com acordos? Essas tais redes de proteção, elas não estão funcionando, na verdade, né? Ela se cercou de uma rede de proteção do lado do quarto Lollipop, um pouquinho do quarto Grunge, porque ela já deu uma seduzida, assim, no Scooby e no PA, mas isso não garante mais que vá funcionar, porque com tudo isso, ela já acabou de levar aí a sua terceira derrota em relação ao Arthur. E o quarto, como um todo, como uma equipe, já foi a quarta derrota do pessoal. Então, se não mudar o jogo agora, e aí vem muita novidade para a gente tomar, as coisas só vão piorar para o lado da Jade.